Uma viagem através de sons e imagens. Night Cleary, uma trilha sonora para a sua madrugada. Domingo 21h15 da madrugada. Oferecimento Generation. Desce a gente do jeito que a gente é. Neste sábado, a edição da Folha de São Paulo traz tudo sobre eleições municipais, Fórmula 1, conflito em volta redonda, livros, além dos artigos da sessão Tendências Debates. Não há razão para alarmismo. As greves fazem parte de qualquer sociedade democrática. Mas o Brasil vive um momento delicado. A nova Constituição estabelece o direito irrestrito de greve e diz que uma lei deverá cuidar dos serviços essenciais e da forma de atendimento das necessidades básicas da população. Esta lei não existe. Este é assunto de editorial na Folha de Sábado. Um membro do PMDB, outro do PFL e um terceiro do PSTB discutem se a estrutura partidária sai fortalecida dessas próximas eleições de 15 de novembro. Miguel Reale Júnior do PMDB diz que sim. Cláudio Lembo do PFL diz que não. João Gilberto do PSTB pondera que o processo de construção dos partidos é mesmo lento e difícil. O movimento ecológico SOS Paraíba realiza neste sábado um passeio de barco entre as cidades de Pindamonhangaba e Cachoeira Paulista. É uma tentativa de chamar a atenção para os problemas do Rio Paraíba do Sul, que recebe diariamente os despejos e esgoto de 40 municípios dos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Igmar Bergman, Bernardo Bertolucci e Wim Wendert são alguns dos cineastas que assinam o manifesto em favor do Euro Oscar. Os primeiros European Film Awards serão entregues agora no dia 26 de novembro na cidade de Berlim, na Alemanha. Na ilustrada deste sábado você vai saber quem são os concorrentes a este prêmio e quais os detalhes desta festa que promete ser igual ao do Oscar norte-americano. A campanha eleitoral entra na reta de chegada. Na segunda-feira a Folha publica o primeiro de quatro cadernos especiais com a cobertura completa das eleições. O Guia do Eleitor traz a relação de todas as zonas eleitorais da Grande São Paulo e pode explicar todas as dúvidas que você tem sobre como votar. Há poucos dias da eleição o Datafolha continua levantando os números de intenção de voto em São Paulo. Atenção para o top de ofertas do Pão de Açúcar. Iogurte Polpa Danone, bandeja com 6,445. Vila Danone Porto, 85. Pão de Açúcar. Você sabia que no poliuretano tem Bayer? Ele é confortável, flexível, isolante térmico, leve e durável. Tecnologia é Bayer. E é Bayer, é bom. PIX4 vai entrar no ar a partir das 10 e 15 da noite. Portanto, você vai continuar a ter clipes, abelhas, variedades, humor, os colaboradores, os debates. PIX4 vai entrar no ar a partir das 10 e 15 da noite. Portanto, repetindo, redundando a parte. PIX4 vai entrar no ar a partir das 10 e 15 da noite.